Rapaziada, como esse vídeo é um vídeo que eu tenho certeza que vai alcançar muita gente, afinal, assunto de mercado da bola, a gente sabe que interessa muito vocês, eu vou começar fazendo um momento merchan antes, pra vocês me ouvirem e poderem me ajudar, e depois eu vou trazer informações sobre o Bento, e depois eu vou trazer informações sobre a negociação do Atlético com o Bruno Zapelli. Alexandre Matos está na Argentina, mas eu vou trazer alguns detalhes importantes que ainda não foram vazados. O que eu vou pedir pra vocês? Cara, primeiro de tudo, like e comentar no vídeo, pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas possíveis. Qualquer comentário já ajuda, um emoji, uma palavra, qualquer comentário já é extremamente útil. O like também, fenomenal. Esse vídeo com certeza vai alcançar pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Gente, acabou de bater 22 mil inscritos, então peço pra que vocês possam se inscrever, pra gente continuar crescendo, quem sabe até o final da temporada alcançar 23, 24 mil. Então assim, muita gente assiste os meus vídeos e não é inscrito no canal. Dá essa força. E o terceiro pedido, que eu considero mais importante, a gente tem o QR Code aqui, aqui em cima na tela, levando vocês pro site da KTO. A KTO é a patrocinadora do canal, a KTO tá patrocinando esse vídeo. E a KTO não é simplesmente uma patrocinadora, ela é uma parceira. E a gente quer fazer com que cada vez mais pessoas cheguem à KTO. Se você gosta de aposta, se você ainda não aposta na KTO, se você quer começar a apostar ou quer mudar de casa, dá uma chance pra KTO, que é uma casa correta, uma casa que paga rápido, uma casa com bons mercados. Hoje tem rodada de Sul-Americana, amanhã tem Copa do Brasil, que também é muito importante. E utilize um código 3 pontos pra KTO perceber que eu tô indicando vocês. E pra continuar me patrocinar. Beleza? Vamos lá. Dividir esse vídeo em dois, né? Primeiro Bento, segundo Zapele. Bento. Primeira proposta negada. Uma proposta que foi longe dos valores que o Atlético considera ideal. Tanto que sai a notícia que o Atlético não pretende negociar o Bento. E a realidade é que pelos valores que se fala, o Atlético realmente não pretende negociar o Bento por 5, 6 milhões de euros. A negociação do Bento é uma negociação que o clube sonha em alcançar até mais que 10 milhões de euros pra assim se tornar a negociação mais valiosa de um goleiro brasileiro com o futebol europeu. Goleiro saindo do Brasil. Aí eu acho que é importante a gente entender porque o Benfica ainda não fez outra proposta mais considerável. Primeiro de tudo, o Benfica tinha outras prioridades no mercado. O Benfica contratou um volante do futebol holandês, que eu esqueci o nome agora. O Benfica trouxe o Di Maria, trouxe um lateral esquerdo pra substituir o Grimaldo. Então assim, era um Benfica que tava repondo algumas peças, qualificando seu elenco de alguma maneira. Agora o principal foco do Benfica no mercado volta a ser o Bento. Tanto que alguns diretores do clube português, a tendência é que eles venham ao Brasil negociar pelo Bento. A ideia do Benfica é chegar em 10 milhões mais uma porcentagem. A gente sabe que o Benfica é um dos principais clubes vendedores do continente europeu. O próprio goleiro, que é Seleção Brasileira, Copa do Mundo, atual goleiro de Liga dos Campeões, que é o Ederson, é um goleiro que saiu do Benfica por muito dinheiro pro Manchester City. Então acaba sendo uma questão que pode valer muito a pena. O Atlético conseguia esses 10 milhões mais uma porcentagem. Óbvio que o meu desejo é que o Benfica é uma peça fundamental. É uma peça que diferencia o Atlético dos outros times. Mas essa vontade do Benfica, que eu considero que é um bom destino pro Bento... E lembrando, o Benfica e o Bento tiveram conversas muito positivas, tá? Não só a conversa do Benfica com o Atlético, mas a conversa do Benfica com o staff do Bento, com o próprio Bento. E a ideia de jogar em Portugal, a ideia de jogar no Benfica, agradou no primeiro momento a informação que eu tenho. É mais ou menos isso. O Benfica é a volta ativa, deve fazer uma proposta maior, não se sabe se vai chegar nos valores que o Atlético quer, mas com porcentagem e tudo mais, com alguma manobra, pode ser que o Atlético ceda. Agora falando sobre os apele, que a torcida vem me perguntando, os apele, os apele, os apele, os apele. Primeira parte do Belgrano. Conversei hoje com o diretor do Belgrano, que o nome é... É Diego alguma coisa, cara, mas eu quero falar... Eu quero falar certinho pra vocês. Diego Merlino. Conversei com o diretor hoje do Belgrano, Diego Merlino, e ele me falou o seguinte, não chegamos a um acordo ainda. Então, assim, o veredito do Belgrano é esse. Não chegamos a um acordo ainda, beleza. Entender o contexto por parte do Belgrano. O Belgrano, ele é um clube que ele não revela uns apele por dia. Revelar uns apele pro Belgrano é um negócio quase, assim, de festa. Porque é um jogador muito acima da média, porque é um jogador de muita qualidade, jogador de seleção italiana, seleção argentina, tem toda essa briga. E o que o Belgrano enxerga? Enxerga uma possibilidade de fazer dinheiro com os apele. Assim como o Atlético, por exemplo, enxerga a possibilidade de fazer dinheiro com o Vitor Rocha. Mas aí, Thiago, isso você já falou. Sim, Alexandre Matos está na Argentina. É uma negociação difícil. Envolve muita grana. Envolve muita grana. E o Belgrano, ele já mudou as condições algumas vezes. Isso aí é uma informação nova. Belgrano pediu isso. Aí daqui a pouco pede um pouquinho mais. Aí daqui a pouco pede isso. Aí daqui a pouco pede isso. E o Belgrano enxerga que o dinheiro dos apele vai ser para construir um time melhor que faz uma campanha surpreendente. O time do Belgrano é muito ruim. Mas com o dinheiro que eles buscam contratar os apele é para reforçar o time e ver se dá para chegar numa campanha sul-americana. Sul-americana, enfim. Acho que o Libertadores ficaria demais para o Belgrano. Tem outra informação que é importante. Concorrência. Concorrência. O futebol italiano realmente está interessado. Salernitana, ela ex-verona e a Roma já fez um primeiro contato pelo Bruno Zappelli. Então assim, não é que o Atlético não tenha concorrente nenhum. O Atlético tem concorrentes e concorrentes fortes no mercado. Por isso que o Atlético busca sacramentar essa negociação o mais rápido possível. Vai ter uma conversa do Alexandre com a diretoria do Belgrano. Provavelmente vai ter uma conversa pelo método que o Alexandre gosta de trabalhar do Alexandre com o próprio Zappelli. Mas se o Alexandre foi para lá, é o grande tubarão de mercado que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas nas Américas. Dá para se dizer que ninguém negocia tão bem quanto o Alexandre Matos. O Atlético tem muita esperança que essa negociação vai se sacramentar. Como eu já falei, a conversa com o staff do garoto do Zappelli está sendo muito positiva. Basicamente, a conversa com o staff é uma conversa já sacramentada a favor do Atlético. Mas agora tem essa questão do Belgrano. É a mesma coisa que o Barcelona está passando com o Vitor Roque. O Atlético está tentando valorizar o máximo, está tentando lucrar o máximo, porque sabe que é um garoto muito diferente. O Belgrano sabe que o Zappelli é muito diferente. A grande questão é, a gente sabe que em pouco tempo, a gente pode lucrar consideravelmente com o Bruno Zappelli. Então, assim, são novas informações, informações importantes. A cada minuto, muita coisa pode acontecer. O Belgrano vai dificultar. O Atlético vai tentar desdobrar o Belgrano, vai tentar fazer com que o Zappelli venha o mais rápido possível para ser esse camisa 10, né? Muita gente perguntou, ah, mas o Vidal vai ser o camisa 10? Não. O Atlético busca mais um meia no mercado e esse nome é o do Bruno Zappelli. O Vidal chega para compor ali a posição de meio campo. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado das informações. Lembra dos meus pedidos lá no começo do vídeo. Tamo junto. É nóis. Tentei trazer o mais completinho aqui para vocês. Abraço, abraço, abraço.